Olá meus amigos do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos para mais esse nosso Plantão Fofoca. Galera, mandou mensagem errada no WhatsApp? Agora será possível apagar, veja como. Chega de passar vergonha no WhatsApp com mensagens erradas ou mandadas para outra pessoa. Já começou a funcionar na versão beta uma nova função para apagar ou editar a mensagem, antes que ela seja lida pelo destinatário. Será possível deletar ou alterar mensagens, mesmo se elas já tiverem sido entregues ao celular da outra pessoa. Mas você tem que ser rápido. A boa nova vale antes que as marquinhas da cor cinza virem azuis. A pessoa do outro lado verá apenas que o texto foi editado ou que você deletou a mensagem. Ou seja, gente, isso vive acontecendo. Então, olha, presta atenção na versão beta do seu aparelho, já está disponível essa função. Procura saber e atualiza o aplicativo. E é isso aí, galera. Se gostou dessa notícia, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais que vai bombar, hein? E se inscreva, claro, no canal para ficar atento a todas as atualizações. Um forte abraço e até a próxima.